Oi meu amigo minha amiga, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer vaso de cimento sem utilizar nenhum tipo de molde. E antes de começar o vídeo pessoal, deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer e você que não é inscrito no canal ainda se inscreva, você será muito bem vindo. Nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando para vocês, tá ok? Para fazer o molde eu vou utilizar areia média. Areia lavada. O que vocês podem ver, ela está bem seca. Então eu vou umedecer essa areia para ela ter a consistência de fazer o molde do vaso. Vou mostrar como é fácil fazer vaso em formato de coração sem utilizar nenhum tipo de molde. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E para marcar em volta dos vasos, eu utilizei esta caneta. Marcador permanente. Agora eu vou fazer uma calda de cimento. Aqui eu vou utilizar meio balde de cimento. O baldinho tem 3,5 kg. E 2 colheres de cola PVA, cola escolar. Utilizando a cola com cimento, o vaso já fica impermeabilizado. E aí A espessura desses dois vasos é de 2 cm desse vaso pequeno aqui 1,5 cm 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto